A cidade hoje teve lá na sede do União Brasil, no edifício Manhattan, inclusive até comentar aqui que achei de péssimo gosto a escolha do lugar, mas tudo bem. E eles fizeram a assinatura desse documento lá com a presença dos líderes partidários e dos três principais pré-candidatos. Esse documento que a gente está vendo na imagem foi lido lá pela deputada Bárbara do Firmino, o próprio ex-prefeito Silvio Mendes pediu. E a gente tem as imagens desse encontro, foi ali o documento publicado pelos presidentes de partido, Silvio Mendes, Luciano Nunes, o vereador Edson Melo também estava lá, Joel Rodrigues, Marcos Elvas. E o que a gente ouviu lá do presidente do Progressistas... Eu preciso só fazer uma intervenção aqui. E o PL? O PL também estava lá. Foi falha minha, foi eu que esqueci. O Fabrício estava lá representando o partido, outros nomes também estavam lá. Essa frente de oposições aí reúne quatro partidas. Isso. Progressistas, União Brasil, PSDB e PL. Exato. E eles todos assinaram o documento. E o que o presidente do Progressistas falou é que a ideia justamente é fazer essa agenda unificada e colocar o time em campo para debater Terezinha. Vamos lá com Joel Rodrigues. Que falou o presidente... Identificar a agenda dos partidos de oposição, os líderes que estão à frente, como a Bárbara do Firmino, o Silvio e o Luciano. Vamos sair mais dos gabinetes, porque também além desse momento agora que traz esse sentimento, o que é que esse grupo de oposição quer de fato para a Terezina, mas é uma construção. E essa construção tem que sair dos gabinetes para ir aos bairros de Terezina, para conversar com os líderes, com a sociedade civil organizada, porque o grande foco agora, com os grandes técnicos que nós temos aqui, que ajudaram nessa construção de Terezina, nas gestões desde o Aldo Firmino, do Silvio e do Almano, não é apenas focar no nome que vai liderar o processo, mas naquelas pessoas que conhecem Terezina e que vão participar dessa construção de um plano de governo. Curiosidade, ele citou o ex-prefeito Almano, que é do Progressiz, ele estava lá? Ele estava lá, presente, participou dessa reunião. E o próximo passo já... Então são quatro pré-candidatos, né? Eles colocam os três, né? Luciano... Mas ele falou aí não, mano, ele falou... Eu acho que ele só vota como líderes, né? Ah, líderes. É porque o Almano não pode ser pré-candidato a prefeito? Não, é porque já foi afunilado para Luciano, Silvio e Bárbara. Ele citou. Não, da última vez que eu havia falado com ele, ele tinha recolocado o Almano. Pois é. Na minha concepção, só estão os três, mas... Bom, mas tá bom. O próprio Luciano falou do João Vicente, mas só para finalizar a próxima atividade desse grupo... Sim, o João Vicente estava lá? Não, não estava. Quinta-feira... Não, não estava no PSDB... Ainda não foi formalizado. O Ari trouxe. Não, que estava tudo certo. Nem o PSDB está no PSDB. Estou falando porque o Ari trouxe que estava tudo certo. É, mas eu perguntei ao Jorge Lopes a data de filiação. Ele disse no mês de outubro. Então não é Tucano, né? Ah, o negócio da datinha. Sempre tem uma datinha. Sempre tem uma datinha. Só para encerrar mesmo a informação do grupo... Vamos ver a Bárbara falando, Apoliana? Então eu ia só falar das visitas que eu vou fazer, porque quinta-feira eles vão se juntar, sair lá do Progressistas no Havana, na Caravana, para visitar a obra da Ponte d'Água Mineral. Uma obra que foi iniciada na gestão Firmino, está paralisada agora na gestão Pessoa, e eles querem fazer essas incursões a essas obras que estão paradas. Bárbara falou lá. Vamos realmente fazer um manifesto não baseado em críticas, e sim baseado no que nós pretendemos reconstruir, o que nós pretendemos implementar, o que nós queremos fazer, todo esse projeto de reconstrução da nossa capital. Por exemplo, o transporte público, que a gente sabe que tem um déficit muito grande há quase três anos. Então nós queremos a retomada do transporte público, a retomada, por exemplo, da distribuição de medicação nas unidades básicas de saúde. Então nós queremos realmente propor para a nossa Teresina, propor para os teresinistas, uma capital onde nós somos felizes em viver, não uma capital em que nós sempre estamos a lamentar da administração pública. Então, a candidata, a pré-candidata Bárbara, deputada. Então vamos à manchete da inteligência artificial? Depois eu quero um comentário geral do combo da reunião das oposições. Olha aí, Farol! A manchete da Poliés, que eu exigi provas. Isso. Silvio Mendes incorpora o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e oferece sangue, suor e lágrimas. Roda! Querer causar a desunião entre a Bárbara e eu e o Luciano. Isso não vai acontecer. É impossível acontecer. Zero de possibilidade. Nós somos previsíveis. Nós não manipulamos a opinião pública. O nosso oferecimento, lembrando o Xuxo lá na Segunda Guerra, é de trabalhar sangue, suor e lágrimas por Teresina. E, naturalmente, buscar resultados, metas que a população desacostumou de receber. Está aprovado, Dere? Ele cita, de fato. Ele cita, de fato, Winston Churchill. Então, ok. Então, combo aí da reunião das oposições, Ari, começo com você. Olha, Amadeu, o que eu apurei nos bastidores, está mantido o prazo para outubro, ou seja, um mês apenas. O doutor Silvio não gostaria que essa definição acontecesse no mês que vem. Ele prefere, assim como nós ouvimos bastante ontem na gravação do Pó de Jogo, tratar de eleição em ano eleitoral. Está muito cedo para isso. Vamos tratar no ano eleitoral. Mas o senador Ciro, a pré-candidata Bárbara e o Tucano Luciano Nunes defendem, assim como o Joel, assim como o deputado Júlio Arco Verde, que já seja no próximo mês. E embora o Amadeu Campos tenha dito ontem aqui, peritoriamente, que Ciro não vai repetir o erro de Firmino Filho em 2020 e escolher um candidato que está atrás nas pesquisas, se referindo ao então secretário de Educação, Kleber Montezuma, ao invés do próprio Silvio, que liderava as pesquisas, eu acredito que não necessariamente será o doutor Silvio Mendes, que hoje lidera essas pesquisas de intenção de voto. Acho que hoje, fazendo uma gradação, seria Bárbara, o Luciano em segundo e em terceiro o Silvio. O Ari, agora você... Agora você... Acho que ele... Agora você... Não, ele... Como é que joga o pôquer? All in, né? All in, né? All in, tudo nada. Porque ninguém percebe no doutor Silvio essa vontade, esse afã, esse tesão... Mas o Ari agora jogou contra a banca. Pá! Fala, Franci. Então, a prova desse sangue, suor e lágrimas terá que ser verificada no ímpeto que o ex-prefeito Silvio Mendes terá ou não no andamento de uma pré-candidatura. Mas eu coloco ele ainda assim como o segundo nome nessa predileção... É o segundo, qual é a sua? A Bárbara, pra mim também, hoje... Pra você, Bárbara, Silvio... Bárbara, Silvio e Luciano. Certo, Bárbara, Silvio e Luciano, né? Sim. Tá bom. Não, vou só ouvir os outros aqui. Fala, João. Bárbara, Silvio e Luciano também. E a polícia... Vejo que a maioria... Você pode comentar? Pode. Porque todo mundo comentou, não é? Pode. Comente, comente, João. O que que acontece? O Silvio acha que nem pique, ele não tem mais pra campanha. Quem participou da última campanha pra governador já sabe. Ele, poucas atividades, ele se fazia pra gente. Agora não é diferente. Poucas reuniões e poucas atividades nas comunidades. Quem tá achando que hoje ganhou a eleição dentro de gabinete e conversando em hotel, não vai pra frente, meu filho. A Poliana. É, mas, assim, até nos bastidores desse ato que a gente viu hoje, a gente percebe que ainda, que existe, na verdade, não é ainda, que existe uma influência muito grande do doutor Silvio Mendes. Afinal, o local hoje que foi escolhido, como eu disse, de péssimo gosto, mas é a sede do União Brasil, lá no edifício Manhattan, os terezinenses sabem... É, os terezinenses sabem o que foi que aconteceu naquele prédio. Não, porque ele explica o motivo, que às vezes tem mais que não sabe. O local da Fimino... O Fimino chegou a volta. Então, assim, a sede fica lá e, pelo que eu apurei, foi uma exigência, porque ele disse, ah, tudo acontece... Porque ele disse, ah, tudo acontece no Progresso e já vão fazer no União Brasil. E existiu todo um esforço pra que fosse mudar de local já nas últimas horas, mas, como tinha esse pedido do pessoal do União Brasil e do próprio doutor Silvio se respeitou, então ele ainda é um player muito respeitado, afinal, tem um capital eleitoral muito importante. Não pode ser ignorado pelos próprios líderes dos partidos. Então, sua relação é... Mas eu ainda coloco que, pelo andar da carruagem, na definição da chapa, minha ordem ali, como o Arim botou, é Bárbara, Silvio e Luciano. E todos os quatro tiraram o João Vicente. Gente, por sério... O João Vicente nem é, que é assim, se aparece nada lá, rapaz. Isso é sério. O João Vicente todo ano é a mesma coisa. Marca uma data, vai pro partido e não sai, pô. Eu estou me fiando na informação trazida pelo Progresso. O Luciano também falou hoje, é claro, que se ele vier para o Brasil, vai ser um líder. Mas a gente está finalizando. Vai se filiar em breve. Não vai se mandar o homem à lua, você entendeu? Então, a gente precisa se filiar primeiro. Ele se filiando ao PSDB... A gente fica com os... É tipo até o filme. A espera de um milagre, né, meu amigo? Não, e olha, o João Vicente se filiando ao PSDB, aí ele se filia ao PSDB e estará filiado ao PSDB. Além disso, eu não vejo nada de concreto. O local ideal... Eu não vejo nada nem que ele se filiu enquanto ser candidato. O local, eu acho que... Bom, eu não acho mais nada. Não é porque ele não tem a condição, não é porque ele não se interessa.